Agora o senhor Sam Altman. Esse não está preso ainda, né, Lucas? Não sabemos o que pode vir por aí. Ele com as peripécias dele de inteligência artificial. Acho que menos arriscadas que o mercado financeiro, certamente. Mas o que aconteceu? Na semana passada, na sexta-feira, o senhor Sam Altman foi demitido. Foi chamado para um Google Meet e foi demitido pelo Conselho de Administração da OpenAI. Foi demitido do cargo de CEO. Isso pegou todo mundo de surpresa, porque naquela semana mesmo tinham sido feitos vários anúncios de novas ferramentas, novos lançamentos, que a gente até trouxe aqui na mesma live, porque não tinha como não falar, da possibilidade de GPTs personalizados para cada pessoa. Enfim, tinham novos recursos ali que estavam sendo apresentados. E aí na sexta-feira o camarada foi demitido. Aí foi aquela confusão no final de semana. A Microsoft chegou a contratar o Sam Altman e o seu ex... Um dos fundadores também da OpenAI, Greg Brockman, se eu não estou enganado, que também em solidariedade ao Sam Altman, também abandonou a empresa. Aí teve protesto de vários funcionários da OpenAI, dizendo que eles tinham que voltar e o Conselho tinha que pedir as contas e passar a vez para outros. Então foi toda essa confusão de Sam Altman abre uma nova empresa ou vai para a Microsoft ou volta para a OpenAI. No final das contas, Lucas, ele acabou voltando para a OpenAI. E aí os conselheiros pediram para sair, pediram as contas, e agora a empresa tem um novo conselho de administração. Então acho que o que tem disso tudo para a gente comentar, Lucas? Acho que há uma disputa ali muito grande. A OpenAI que nasceu como uma organização sem fins lucrativos. E aí o Sam Altman ficou responsável pelo braço comercial da OpenAI. E esse conselho da OpenAI, o conselho de administração ali, é o conselho dessa entidade sem fins lucrativos. Enquanto o Sam Altman é o CEO desse braço comercial, que a gente trata tudo como OpenAI, mas na verdade você tem um braço comercial ali, que é o que está à frente desses lançamentos de produtos, de chat GPT, de GPT-4, agora dos próprios GPTs. Então o que está acontecendo ali, o que estava acontecendo, que acho que agora a coisa se encerrou aparentemente, é uma disputa de visão ali, de uma galera que pensa a OpenAI como de fato que ela foi criada para ser, uma entidade de pesquisa sem fins lucrativos, e os capitalistas de risco ali, a galera que está vendo a possibilidade de fazer um montão de dinheiro, e assim, vamos lançar produto. Aí me chama a atenção, Lucas, que me parece que essa não é uma disputa nova, porque se você pegar outras empresas, o próprio Elon Musk foi um dos caras que estava ali na criação da OpenAI, e me parece que ele participou daquele primeiro momento como um dos primeiros investidores ali, mas depois ele viu que, não, 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 isso aqui não está, e foi criar o próprio negócio dele de inteligência artificial, mas se você lembrar, tem aquela outra startup de IA, a Anthropic, que é um grupo também dissidente da OpenAI, com a mesma alegação, olha, eles não querem saber, eles só têm visão comercial, eles botam o produto aí mesmo, não importa se o produto é beta, se tem risco, se não tem, a Anthropic, toda a narrativa dela é assim, não, não, a gente está fazendo a mesma coisa que a OpenAI, porém, com toda uma questão de segurança aqui, com todo um cuidado para que a gente não crie impactos, não seja danoso para a sociedade. E agora, o conselho que demitiu o Sam Altman nunca deixou claro o que ele fez de errado, mas deixou claro ali que ele tinha uma conduta que estava em desacordo com o que deveriam ser os princípios da companhia. Então, assim, essas disputas, por isso eu peguei até um livro aqui, eu tinha mostrado para o Lucas aqui nos bastidores, peguei esse livro aqui, Imagens da Organização, que esse livro é muito interessante, eu li na época do mestrado, ele fala das diversas dimensões de uma empresa, de uma organização, e uma delas é a dimensão de natureza política, né, Lucas? As pessoas precisam conversar, precisam se entender. Política no sentido de diálogo, de negociação, que tem que haver dentro de qualquer grupo. E me parece ali, esse caos que se instalou na OpenAI, me parece muito uma questão de visão ali, da galera que pensa a OpenAI como uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos, e o grupo do Sam Altman, que pensa assim, não, 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 isso aqui, a gente vai acelerar, sim, e a gente vai lançar produtos, sim. Então, a gente nunca vai saber, ao certo, se foram os GPTs, o que é que aconteceu ali, que gerou essa crise de confiança, mas fato é que o camarada foi demitido numa sexta-feira, foi chamado para aquela reunião, ô Altman, passa aqui na, passa aqui na nossa sala, aqui, antes de ir embora, né, e aí foi demitido, de sopetão, muita gente aí querendo contratar o cara, inclusive a Microsoft, mas ele acabou voltando para a OpenAI, então, certamente daqui a algum tempo a gente vai ter um seriado no Netflix ou em outra plataforma, contando essa, essa história, e acho que o principal é esse questionamento. Bom, o que está acontecendo na OpenAI? Acho que esse mercado está muito à base de especulação também, Lucas, porque a gente já viu que é um perigo, né, ah, eles estão desenvolvendo, como eu já vi algumas pessoas falando, eles devem estar desenvolvendo algo muito incrível, daí toda essa confusão. Não sei, tenho minhas dúvidas, sabe, se eles estão desenvolvendo algo tão incrível assim, ou se eles estão dando apenas mais força computacional ao que já se tem, né, as ferramentas que já estão por aí. Mas, a verdade é que ficou uma, acho que ninguém é demitido da própria empresa e volta sem que fique, né, o Lucas, uma nesguinha de amargura aí, né, então, um sentimento meio estranho. O que você acha disso tudo, meu amigo? É, eu acho, eu acho que eu até comentei ali na questão, quando nós trouxemos a notícia, do desalinhamento. E é o que mais acontece, é o que acontece em pequenas, grandes, médias, empresas, é essa questão do desalinhamento. Então, quando você tem uma pessoa que tem uma visão X, outra pessoa que tem uma visão Y, inclusive a própria cultura não bate. Então, a gente vai ver isso ao longo do tempo, que não consegue, por exemplo, consolidar, não se consegue consolidar uma cultura. E a cultura automaticamente vem ali do CEO, é sempre de cima para baixo, sempre vai ser esse fluxo. É provavelmente, em algum momento conversa ali, mas assim, é o CEO que é aquela gasolina, que reforça a cultura e tudo mais. E aí, de repente, assim, eu acredito, porque ali os conselheiros, provavelmente, deviam ter alguns professores, que tem de repente alguma questão assim, poxa, isso daqui surgiu como uma, com um objetivo ali muito mais científico, muito mais para comprovação, muito mais para validação, experiência, experimentação, do que propriamente para comercial. Então, assim, porque faz todo sentido, essa visão. Só que ali está a questão do time, do tempo, que cada empresa tem. Então, curiosamente, talvez, eles tiveram ali o CEO, que tinha esse ponto de vista ali, muito mais visionário, voltado ali à questão de um produto, voltado para o mercado. Então, é assim, se caso, o conselho não estivesse alinhado com isso, que alinhasse essa expectativa no início, quando o Sam Altman foi contratado. Então, assim, alinhamento de expectativa, quebra de expectativa, isso existe bastante. Então, de alguma forma, a Open AI viu ali que era mais interessante para ela tirar o conselho. mas também não teria nenhum problema se fosse, olha, sem fins lucrativos, mas assim, que alinhasse isso ali, contratando o Sam Altman, na contratação do Sam Altman, ou na não contratação dele. Porque, se ele trouxe esse pensamento, obviamente, ele vai trazer a cultura, um ponto de vista, e aquele ponto de vista vai ser como um farol ali para toda a empresa. Então, a empresa vai para cima daquilo com tudo. Então, é desalinhamento, e a princípio, eles entenderam que a volta do Sam Altman, e tirar ali o pessoal do conselho, foi a melhor possibilidade. Então, vamos seguir, vamos ver o que vai acontecer. Vale destacar aqui, Lucas, só para a gente encerrar, que já estamos no estourado da hora, a adesão dos funcionários, ao time Sam Altman, vamos dizer assim. Então, você teve um movimento massivo, da galera da Open Eye, dizendo assim, se ele sair, a gente sai junto também, e a empresa vai parar de uma forma ou de outra. Então, essa pressão, exercida ali pelo time da Open Eye, também, também assim, foi muito forte, e que deixa até uma interrogação. Na verdade, então, o desalinhamento, não é que existam dois grupos dentro da empresa, com duas visões diferentes para a empresa. Acho que, na verdade, a empresa e a equipe, está muito na visão, compartilhando a mesma visão que Sam Altman. Os conselheiros, talvez, é que tivessem uma visão, uma visão um pouco diferente.